Recua, 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 fascista recua. Eu não consigo retirar, eu não consigo retirar, eu não consigo retirar. Se você jogar contra quem está, eu não consigo retirar. Quem é o que é? Corécia em pé, fascista no chão, Corécia em pé, fascista no chão, Corécia em pé. Porque não dá mais para tolerar todos os retrocessos sociais contra a classe trabalhadora, contra os mais pobres, contra negros, índios, mulheres, contra o público LGBT. Toda forma de opressão do governo Bolsonaro que tem imposto prejuízos à classe trabalhadora. Nós precisamos dar um basta nisso. Chega de opressão. Nas últimas semanas a gente viu muitas manifestações fascistas e nazistas do governo Bolsonaro. E por esse motivo a gente resolveu vir para a rua na mínima segurança sanitária, com uma mínima segurança sanitária, para protestar, para afirmar que nós não compactuamos com o Brasil do jeito que ele está. Obrigada. 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 Obrigado.